A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO Mas Jesus o faz como algodão Faz mais algo que algodão, sim que algodão E se o mal tentar eu digo não, não, não O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO Como a lá Jesus o faz O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO Pra me dar meu coração O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO Mas Jesus o faz como algodão Faz mais algo que algodão, sim que algodão E se o mal tentar eu digo não, não, não O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO Como a lá Jesus o faz O INIMIGO TENTA O CORAÇÃO 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 O INIMIGO TENTA